Vamos lá gravar esse vídeo de novo, porque eu acabei de passar 40 minutos falando pra câmera e não tava gravando, e eu vou ter que fazer tudo de novo, que legal cara, que legal Olá humanos, eu sou o Cider, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, é o seguinte, se você não vive numa caverna, eu tenho certeza que nas últimas semanas aí, nos últimos dias, você com certeza deve ter escutado essa música E bom, como vocês viram aí no título, hoje eu vou tentar produzir uma música estilo essa daqui Eu já fiz outros vídeos assim, né, produzindo música estilo tal artista, estilo tal música Só que eu sempre fiz só com trap, tá ligado? Eu nunca fiz com funk Esse vídeo vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso com funk, espero que vocês curtam E só lembrando algumas coisas, tá? Primeiro, eu sempre tento produzir uma música máximo parecida possível com a referência Só que é claro, eu tô criando uma nova música, então não vai ficar 100% idêntico Às vezes eu gosto de fazer uma coisa ou outra diferente ali, só pra... Enfim, é uma música nova, não tô recriando a música exatamente igual, sacou? E o segundo é que esse estilo de vídeo não é um tutorial, tá? Apesar de que muita gente acaba aprendendo muito com esse estilo de vídeo O intuito é mais vocês verem o processo da produção, acompanharem eu aqui produzindo Não é necessariamente um tutorial Mas se você veio aqui buscando aprender alguma coisa, pode continuar no vídeo Porque é o que eu falei, tem gente que acaba aprendendo só assistindo esse vídeo Mas é aquele negócio, se você quer aprender de verdade, eu tenho os meus cursos de produção musical Atualmente tem dois cursos disponíveis, que é o Dominando Beats de Trap Onde eu ensino você a produzir só beat e só beat de trap, né? É focado só nisso E tem o Mix Master, que é focado em mixagem e masterização Esse, no caso, não tem gênero específico, tá? Eu ensino mixagem e masterização, funciona pra qualquer gênero Trap, funk, eletrônica E eu também ensino a mixar tanto beat quanto vocais, tá? Ele é bem completão Enfim, pra mais informações, os links estão aí na descrição, tá? Lá na página de cada curso Tem várias coisas explicando como é que o curso funciona Você pode tirar suas dúvidas lá E se você sempre quis aprender a produzir comigo, mano Vai lá, dá uma conferida que vale a pena, mano Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Fechou? Mas bom, bora pra tela do FL e bora começar a produzir essa música, né? Rapaziada, então eu já tô aqui na tela do FL Vamos começar a separar as coisas que a gente vai usar A primeira coisa que eu quero pegar É um vocal de uma música da Rihanna, né? Porque na música original do Wesley Gonzaga Ele usou de base a música Umbrella Que é uma música da Rihanna E ele meio que fez um remix, entre aspas Não é bem um remix Mas ele usou essa música de base Pra produzir a outra música em cima Então como eu quero seguir a mesma ideia Eu peguei uma outra música da Rihanna Chamada Run This Town É assim que chama? Que é essa música aqui, ó Vocês já devem conhecer, né? Obviamente, é uma música bem famosa Tem até uma versão épica dessa música muito braba Enfim, eu vou usar ela de base Então eu já separei a capela dela aqui E eu já vou começar dando aquela baixadinha no Tom Pra evitar aquele famoso Copyright E eu já vou começar sincronizando ela aqui com o projeto, né? Tem uns adlibs aqui que eu vou cortar E já vou jogando ela aqui numa track do mixer O legal que eu acho, mano, no mega antidepressivo, né? É que se você reparar no começo Tem um filtro muito louco na voz, ó Então eu vou seguir essa mesma ideia E também vou tentar recriar esse efeito Eu vou usar dois efeitos, mano, pra recriar Eu vou usar o Love Filter Que ele é bem legal pra criar esse tipo de efeito Vou colocar um reverbzão já também aqui E já vou dar uma equalizadinha também nesse vocal Uma outra coisa que eu acho que vai ajudar a gente a dar esse efeito meio bizarro É o Phaser O Phaser não, o Flanger Que é esse plugin aqui da FL Studio Porque ele dá uma movimentada legal no vocal Mas ainda assim eu vou criar uma automação pra ele movimentar mais ainda Show de bola Curti Beleza, o próximo passo agora é a gente pegar uma... É a gente pegar uma sample bem agudinha Pra gente fazer aquele... Que é o principal da música, né É a coisa mais icônica que tem nessa música Então eu já tenho uma em mente aqui Que eu acho que eu vou usar, mano Que eu acho que vai combinar bem legal Que é essa daqui, ó Clap India Gostosa É, sinto muito por esse nome aí Não sei porque que tem esse nome, mas tudo bem Ela é bem agudinha E eu acho que ela vai combinar com essa ideia que a gente quer fazer aqui E é claro, a melodia, né A melodia, ela segue semitons Então ela é tipo, é mais ou menos assim, ó O... Ela não é exatamente assim Quer dizer, eu não tenho certeza, né Não lembro, mas eu quis criar assim Legal Aí eu vou colocá-la aqui no Drop E já vou dar uma mixadinha nela também Já vou colocar uns efeitos Aí, repete Beleza, já vamos pegar um kick marotíssimo O kick, mano Eu quero pegar um kick meio... Tipo um kick de BH De funk BH, sabe? Que ele não tem muito impacto Ele é mais um bass Ele é um kick mais gordinho Tipo esses aqui, ó Ó, esse aqui Esse aqui acho que é legal Aqui eu vou criar uma variaçãozinha dele, ó Ó Esse aqui se pá Eu ainda subo ele mais, ó Ou ao contrário, né Pode ser também É, fica... Nossa, fica bem melhor Agora a gente precisa de uma marcação Pode ser de vocal mesmo Deixa eu ver Ó, esse aqui é legal Claro, dá uma normalizada nela Que ela tá muito baixa E agora dá uma baixada nela Porque ela ficou muito alta É, vou colocar uma caixinha Antes de dropar também Que eu lembro que tem isso na... Na... Na música, né Que a gente tá usando de referência Eu não vou ficar falando Mega cura antidepressiva toda vez É um nome muito longo Pode ser essa daqui Que isso Antes da gente continuar Eu queria lembrar que esse vídeo aqui É patrocinado pela DistroKid A DistroKid é uma distribuidora digital E com ela você consegue lançar suas músicas No Spotify, Deezer, Apple Music YouTube Music, TikTok, Instagram E qualquer outra plataforma digital que você quiser O que eu mais gosto na DistroKid É que ela é extremamente fácil e rápida de se usar Além do mais agora que eles lançaram O seu novo aplicativo de celular Então agora é possível você distribuir as suas músicas pelo celular Literalmente na palma da sua mão Não tem nada mais simples e prático do que isso, não é verdade? Ah, Cider, mas tem que pagar pra usar, não tem? Sim, a DistroKid tem 3 planos que você paga mensalmente Que na minha opinião valem muito mais a pena Porque você paga um valor extremamente barato E fica com 100% dos seus lucros Pra você ter uma noção O plano mais barato da DistroKid custa apenas 1,92 dólares por mês E se você quiser economizar ainda mais É só você clicar no link da descrição E assinar a DistroKid usando o meu link Assim você ainda tem mais 7% de desconto no seu primeiro ano Então, mano, não perde tempo E vem distribuir as suas músicas com a DistroKid Agora eu quero colocar umas vinhetas aqui na frente, né? Eu vou colocar a minha, obviamente Senhor Cider Ô mago Ô mago Senhor Cider O Cortella falaria assim, né? O Senhor Cider Ô mago Do nada eu comecei a inventar o Cortella, desculpa Cortella, se eu estiver assistindo esse vídeo Te amo, cara Por que o Cortella está assistindo um vídeo De como criar o beat do DJ Esley Gonzaga Da mega cura antidepressiva? Senhor Cider Agora eu quero adicionar mais uma vinheta Tipo aquelas vinhetas padrão que tem em vários beats, tá ligado? Que é tipo um locutor com uma voz, assim E ele fala Copiou Processo Copiou Aê, parceiro Será que ficaria legal se eu colocasse uma transição de chimbal? É chimbal o que eu falo? É simbal, nunca sei Eu sou produtor musical há 12 anos e não sei o que falar essa palavra ainda Mas enfim, uma transição de crash, tá ligado? Tipo esse Aí eu faço uma transição marotíssima Tipo dando um reverse assim, ó Pra fazer a transição, sacou? Ah, fica legal Eu acho que não tem, não sei se tem isso na música original ou não Mas ficou legal Ficou legal, ficou legal Cara, curti, mano Agora é o seguinte, rapaziada Eu vou fazer o mesmo de sempre Eu vou colocar o resultado final aí pra vocês ouvirem E vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam Achou que ficou parecido com a Com Mega Antidecura Antidepressivo? Curtiu ou não curtiu? Comenta aí embaixo que eu quero saber E é claro, vocês também podem comentar outras sugestões de vídeos Outras músicas que vocês querem que eu traga pra esse quadro Pra tentar criar uma música parecida e tal E é claro, também não esquece de deixar seu like nesse vídeo Porque, né, se você assistiu até aqui Imagina que você tenha gostado, né Também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais Tá, TikTok, Instagram Tão todas lá embaixo Tô postando uns vídeos bem daora lá E vídeos exclusivos que eu não posto aqui no YouTube Então é bem importante que você siga E é isso Agora fica com o resultado final aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau